Salve, meus lindos! Só avisando pra vocês que o meu cupom lá no csgol.net mudou, tá bom? Nesse mês de dezembro, o cupom voltou a ser Saulo, S-A-U-L-L-O. Muito mais fácil do que ficar mudando toda hora, né? Então, se você for depositar no csgol.net, não se esqueça de usar o cupom Saulo, S-A-U-L-L-O. Com dois L's, hein? Com dois L's, não vai errar, não. S-A-U-L-L-O. 40% de bônus no seu depósito. Tamo junto, bora pro vídeo. Alô, Júnior L's! Júnior L's, acabei de desafiar aqui o FKS, o time dele, tá? O time dele, inclusive, que vem com sua escalação titular. E o meu time, o Chat, que é o meu maior aliado da vida. O Chat, vocês estão torcendo por Saulo e Chat ou time pro do FKS? E digo mais, a cada kill do Saulão nesse jogo, eu vou depositar 5 dólares na conta de algum inscrito. lá no csgol.net. Vocês estão... Tem inscrito aí torcendo para o time do FKS, mano. Sendo assim, só vai ter o sorteio se eu ganhar. Foda-se, as regras mudaram. Não vai torcer pra mim, não? Começou! Cadê o Júnior Lins? Tá aí, Júnior Lins! Eu queria começar de TR mesmo. Então, TR é muito mais doido aqui. É, então. Três, hein? Três. Boa! Agora, ajuda eu aqui, porque eu tô preso com C4. Boa, sai, sai, sai. Mete o pé, mete o pé, mete o pé, mete o pé, mete o pé. Isso! Eu me matei pra tu sair, pô! Não, é quinho seco, ruxa B aí no estouro, vai. Curo bate. Dois, dois, curo bate. É isso, tirou uma arma. Agora nós tem tudo. Vamos. Tchau, fundo, minha. Tchau, fundo. Peguei. Eu acho que era fundo o último que eu meei. Fundo, fundo mesmo, fundo mesmo. Ele pode vir em varanda aqui. Ele tava ruxando minhas costas. Deve ficar esse fio, dá um tapão nele, cadê? Boa! Aquele cara do meio lá, eu deixei 72. Vamos, time! Tampa. O que é que eu faço? Eu entro. Boa, solta isso. Dois, corta a varanda de água. Dois, dois, mais. Vamos fazer estouradaça pra essa B aqui, bora. Na verdade, a gente vai na moral. Vamos na moral. Marca um pouquinho. Eles não estão, acho que fazendo bomba aqui no B, mano. Se não fizer, nós vai direto. Ah, não. Fiz, fiz. Fiz, fiz, fiz. Ah, vem. Vem vindo pra B aqui. Vem vindo pra B aqui. D. Passou um. Ok. B zero. Passou B agora. Passou B agora, meio. Tá pra B. Dentro o bomb. Três aqui, três aqui, rapaziada. Acho que a gente não entra. Não dá merda. Ai, como que não morreu, velho? Era só a cabeça do maluco dentro do bomb e não morre. Bora dominar aqui um pouco o meio, depois a gente vê o que faz. Aí, ó. Meio pra caralho. Tem o meio dando back pro ar. Puxado. Meio do meio, olha. Matou. Matei, matei. Bora passar a varanda, bora passar a varanda aqui, ó. Pega C4 aí. Não tô pra varanda. Vai guardar a caça, pá. Vai, nada. Boa. Varanda, varanda, varanda. Ah, tá aí na caixinha da varanda. Caralho, ligeirinho, ligeirinho. Vai ficar, é. Viramos. Dropa um alpe pra mim, amarelo. Vamos entre todo mundo pro fundo. Todo mundo pro fundo. Vou bancar, bancai. Um do meio voltou pra... Voltou pro... Só tem um pra B, velho. Nossa. Passou um agora. Passou um agora pra rampa. Rampa B, rampa B. Dois bombas. Meu Deus. Valeu, valeu. Melhor guardar. Melhor guardar, sim, pá. Você ganhou ainda. Puta que pariu. Chama. Chama. Chama, galera. Ganho, galera. Queira, parceiro. Peguei a C4 e... Peguei mais um. Peguei outro. Pegou, bora. Peguei meio. Boa. Nice. Nem um B. Não vi nem um B de novo. Ah, vou ter que ser obrigado a entrar B então, né? Mas... Passou um agora. Tem um na CT. Tem um na CT. Não tô olhando escuro baixo. Pode ir escuro baixo. Boa. Eu tô olhando, eu tô olhando. Boa, Saulo. Abriu. Boa. Linda. Time, é isso. Dois B agora. Fechou. Pode ter puxado escuro baixo? Não. Fundo. Pegou. Dois CT. Dois CT. Os dois CT, 100%. Temou. Matou. Mais um, mais um. É o alve. Não. Boa, boa, boa. Boa, falou. Caralho. Coldz. Na verdade, o Fallen style, né? O Fallen que fez uma jogada dessa, semelhante. Vai fundo. Rápido. Não vou nem olhar meio. Boa. Vem abrindo pra direita, que esquerda é Fulminha. Nem fudendo. Ah, tem mais um aí no fundo, velho. Banga fundo aqui pra mim, please. E se tiver Molotov, apaga. Hum, Alp. Nossa. Tinha dois ou três, tá bom, tá bom. Nove e seis, tá lindo. Confia, respawnzinho. Eu vou B, fica meio. Vai três, três fundo agora. Amarelo, os seis, três aí fundo. Tem coqueiro. Recuei varanda aqui. Tem coqueiro. Varanda, varanda, varanda. Ah, C4 passando varanda, ó. Passa dois, varanda. Varanda preso ainda. Eles não entraram. Só certo, Fulminha é porra. Eles vão querer voltar ainda, se matar o saldo. Estão ruxando, estão ruxando. Passando varanda. Passando varanda agora. Varanda e bomba. Boa. Boa. Agora, fica você no meio, o Chocolato. O azul B, e nós três pro fundo. Se não for fundo, eu vou voltar a varanda. Passa coqueiro, tem coqueiro. Eu vou olhar a varanda. Tira a cara, merda daqui. Tô com tudo, tô com tudo. Você quase dropada aí, ó. Bomb B, bomb B. Tá B, tá B, tá B. Aí não tô frente, meu. É M4, tem M4. Ele tá descendo, ele tá descendo. Tá na caixa aqui, caixa da B1. Ameadaço. Tô à direita, tô à direita. Maravilha. Maravilha. Finda. É isso. Vai ser seis, dois, fundo. Eu vou tentar surpreender aqui no escuro. Tem B, tem B, tem B. Tô voltando, tô voltando. Já passou os dois, eu acho, pro meia. Que linda. Vamos lotovar, Spring. Vai, Spring. Passa mirando. Tem um Alp e meio. Tem Alp lá. Tem fundo. Nossa, que é o Bangatinho. Mais dois. Mais um fundo. No mínimo. Dá pra fazer um eco seco agora. Mano, vamos comprar cada um. Só uma gaezinha. Só uma gaezinha. Tem um só olhando fundo, o resto é tudo B, é. Caminhão do meio. Caminhão do direito. Puxa, puxa a meia. Pegamos um, pelo menos. Muito bagado, muito bagado. Ai. Tem um mega. Ai, ele abriu. Um com o meu CT, um com o meu CT. Ah, vamos. Vamos. Na caixa, na caixa. Vou ter escuro. Escuro, bora. Bora. Deve ter acabado agora. E eu vou pegar a meia aí, velho. Tem meio. Pode passar a meia. Tem fundo, tem fundo. Cuidado. Ou é matar pombo, na verdade. Pondo, pombo. Três varandas, três varandas. E um fundo. Mais um miado. Valeu. Boa, boa, boa. Vamos, Clay. Agora. Tem escuro baixo? Vai passar a meia aqui. Tem meio. Avança. Avança a meia. Varanda passando. Com certeza. Salão, tô fudido aqui, mano. Mais meio, tá cuidado. Tem meio. Meio pra caralho. Colocaram de novo, pô. Nossa senhora. Entrou no B, entrou B, entrou B já. Pô, 3x1. No fundo, bom. Janela. Janela, janela, buraco. Cala, senhor. Bota, bota. Tomou. O defuso pra beitar ele. Boa, caralho. GG. Valeu, também. Com a sinal de geral aí, tamo junto, o clã jogão. Tamo junto, tamo junto. É nóis. Vamos assistir a reação do FKS no meu ace? Será que foi boa? Foi esse round aqui. Vamos ver a reação de FKS. Menos 80 no bombe. Volta, volta. Não vai, não vai. Volta, deixa ele sozinho. Escuro baixo. Escuro baixo pegou a K. Eu tava indo ao rodar bem na hora. Último meio, tá minha. Pega, pega. Vai DM4, vai DM4. Vai B, vai B. Vai B, vai B. Vai B, vai B. Vai B, vai B. Chiu, chiu. Vai B, vai B. A Santola ganha. O cara tá com 10 vidas, Santola. Rebanche, bora. Olha o FKS aí. Olha o Saulo carregando os caras. Olha, FKS, meu time já deu desbante. Os meninos não tão mais aí, não. Eu vou sair com a vitória, FKS. Eu vou sair com a vitória. Tá sem kit, tá sem kit. Não, tem kit, tem kit. Tive que ter rasgado, mano. Desse jeito. Ó, você deixou em menos 81. Começou uma gritaria do nada. O... Olha o FKS. Olha o que que o FKS falou, cara. E o grandissíssimo vencedor foi... Oi? Danilo? Danilo Soares, você está aí? Meu grandissíssimo querido. 161 dólares na conta do inscrito, porque 115 mais 40% foi para 161. Vamos tentar ganhar uma faquinha para ele. Vamos ver o inventário do inscrito primeiro? Olha, o inscrito já tem umas skins bem legais. Ele já tem Alpias e Move, ele já tem USP, ele já tem outra faca aqui. Ele tem bastante skin show de bola, mano. Olha, ele já depositou várias vezes usando o cupom do Saurão, ó. 50 dólar no Cheatado, 5 dólar no Mago. Legal, legal, legal. Ele tem uma luva ali, mas é uma luva que não é tão legal, né? Ele tem essa luva aqui, ó. Dá para melhorar essa luva dele? Dá para tentar dar uma melhorada na luva dele. Tem a Marble Fade. Essa Marble Fade interessa, né, velho? Vamos tentar aqui, 1%. 1% não veio. Não veio, mais 1%. Não veio. Ah, e dá para a gente tentar aqui, ó. Fé em Deus. Tá lá! É isso, men. Ui! Mas tá bom, mas tá bom. Dá para a gente pegar outra skin. Irmão, você prefere uma M4 Print Stream? Ou você prefere outra faca? Já que você já tem duas facas. Deixa eu ver a M4 como é que tu tá. Deixa eu ver a M4 sua. Como é que tá a situação? Eu acho que uma M4 Print Stream cairia bem nesse teu inventário, viu? Porque tu tem aqui uma Alpias Immove. Vamos pegar essa M4 para ele? Vamos pegar esse M4 para ele. Aí tá de palhaça. Ah! Foi bom! Foi bom! Foi bom para caralho! Agora dá para a gente pegar uma luva. Eu sei muito, hein? Peguei uma Cranston Web para tu, irmão. God! 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 Guys, pegamos uma luva de 132 dólares para ele. Ainda temos 117 dólares de saldo, tá ok? Ou seja, gastamos apenas o bônus. Ainda tem todo o saldo dele. Mano, como que a caixa de Jesus vai dar errado? Legal, 5'7 legal. Legal, ó. Já garantimos mais uma skin legalzinha. A 5'7, ela não tá disponível. Mas ó, dá para pegar alguma outra skin legal. Uma P90 Azimove para tu que vai combinar com a sua Alp. Não sei nem se você joga de P90, né? Tem esse ponto. Mano, eu vou abrir uma caixa para ele da Cover. Ui! Podia dar bom, hein? Hum, aqui mamamos. Vamos na caixa de Alpi. Duas caixas de Alpi. Legal, essa Saint Leo vale uns 8 dólares. Essa daqui não é tão... 11 dólares a Saint Leo, ok. Mano, qual a chance da gente abrir, por exemplo, uma Operation Fenix e vir uma Alp Azimove? Nossa, que merda. Vamos guardar só essa USP, velho. Vamos pegar essa USP para ele. A USP não tá disponível. Pega essa UMP linda pra caralho. E provavelmente vai vir... Mano, se vier essa Wellwarn vai ser do caralho. Mas provavelmente vai vir essa Battlescarriage. 833 reais, velho. Depois, ó, tá esperando o vendedor aqui, mas depois você vem e pega a luvinha, tá bom? Parabéns de coração. O Profit foi lindo. Tchau, tchau.